71 ele já tinha 40 anos 85, 86 71 71 71 E a sua santa esposa? Como? A santa esposa? A coitada da mulher levou em casa Ela sofria, não? Ela estava doente, teve câncer Acabou falecendo Fizemos tudo para poder Como era o nome dela? Zuleika Ela era Mãe do Roderino Paulista, de língua Eu nasci em São Paulo A gente fica pequeno do teu lado A gente se sente pequeno do seu lado A gente assume o compromisso Quando começou isso foi na época do Paulo Pimentel 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 venceu o governo Em 65 Ele assumiu em 66 Então ele foi em 66, 67, 68, 69 e 70 Trante 5 anos O senhor terminou em seguida Foi no tempo do Ney Depois que foi o Ney Foi o... Antes do Pimentel foi o Ney Sim Depois do Pimentel quem se decidiu o Pimentel Engraçado Nessa época Aí foi o Pérez Lá de Maringá Ele deu aquele poder Ele deu aquela confusão Depois o professor Paregou assumiu Depois o professor Paregou faleceu E assumiu o Emílio Gómez É, Emílio Gómez Exatamente Depois disso veio o Carnê Depois o Carnê voltou no Embraga Depois do Embraga o Zé Richa Depois do Zé Richa Depois do Zé Richa Álvaro Dias É Porque ele foi duas vezes Depois o Bob Recker Depois o Jaime O Jaime Bob Recker de novo Bob Recker de novo O Richa foi em 83, 86 Faz tempo, hein? Faz tempo Mas é engraçado A gente O Pólo Pimentel, por exemplo O Pólo Pimentel Os Porsche lá Os Porsche Tem até miniatura do Porsche Que eles deram pra ele Eu Eu Quando o Pólo Pimentel Foi nomeado secretário da agricultura No governo do Embraga Ele Ele não conhecia ninguém em Curitiba Não conhecia ninguém Ele Tive quase duas filhas Não conhecia ninguém Então ele não tinha de ir Aí eu falei Escuta Eu era diretor do departamento Aerobiário do estado Falei Vai pro aeroporto do Abacaxili Que eu conheço todo mundo lá Ele passava o domingo lá com as crianças E lá tem um barzinho Ele comia lá Eu dei a autorização pra ele comer e tal E Então as crianças brincavam lá Porque era uma área grande Ele ficava lá Aí chegou um dia Eu Eu tava Eu fui fazer uma conferência Lá em São Paulo Sobre as telecomunicações Aqui do Paraná Que foi o primeiro do Brasil De fazer as microondas E usar Um sistema integrado De telecomunicações Aí eu Fui fazer uma conferência No Palácio do Governo No Palácio do Bandeirantes Lá em São Paulo E não era só eu que eu tava fazendo a conferência Eu era as outras pessoas também De repente eu tava Terminando a minha conferência O Valdo falando O Governador do Paraná Que ia falar com o Rio de Janeiro Valdir Tavares Aí eu Saí do palco E fui Tentar ligar Não consegui ligar Aí o O secretário De minha ação era o Zezito Guimarães Aí o Zezito Nós estamos juntos no hotel Lá do hotel Nós ligamos com o palco Tudo bem Aí Com o hotel Aí o Zezito Ligou pro Paulo O Paulo Eu tô louco atrás de você Valdir Porque Quero te nomear secretário De ação para as públicas Mas o Zezito Era o secretário E o Zezito Então eu tô te metido Não Zezito O Valdir precisa Assumir o teu lugar Você se conforme Porque ele vai Assumir o teu lugar Eu já fiz o decreto E veio Pegue o primeiro avião E veio pra Curitiba Aí eu Fomos pro aeroporto Não tinha avião Só no dia seguinte Aí bem cedo Peguei o avião Pra Curitiba E vim embora Eu e o Zezito Fomos pro aeroporto Tava o Wilson Bubara E mais o Cruz E dois engenheiros Me esperando Eles sabiam que eu vinha Porque já tinha dado na televisão Que eu era o ex-secretário Então eles estavam lá Aí Eu falei O que vocês estão fazendo aqui Meu irmão Tentou um abraço Mas tem uma coisa Temos que conversar Com você Em particular Qual é o particular? O Paulo Acontece o seguinte O marido da tua secretária Quando soube que você Era o secretário Você matou Você matou E eu achava Que você não devia sumir Porque a situação Na secretaria É de horror Da tua presença Aí Eu falei Pô, você tem razão Não vou sumir Eu vou Vou pegar um táxi Vou direto Para falar para o governo Peguei um táxi Direto para falar para o governo Falar com o Paulo Porque eu não ia sumir O Paulo Como você não vai sumir Eu vou assumir Eu não vou sumir Porque aconteceu isso Isso, isso Não tenho condições De chegar lá E fazer um inquérito Dessegente Aí O Paulo falou Bom, você tem 24 horas Mas era já um outro secretário Daí Me indicaram Um velhinho Que era Tinha sido Da rede perogeral federal Tinha sido presidente E que estava Sem emprego Aí Eu tinha que conversar com ela Eu fui na casa O cara O senhor vai ser secretário A mulher dele Ele falou Mas o doutor Ele nunca assumiu O cargo nenhum Então vai assumir Assumiu O cargo Bom, eu me escapei dessa Dizendo que deveria ser favor Por Paulo Eu na verdade Claro Pela gentileza Depois cuidava Pra raciocínio Na família E tal A gente tinha um bom relacionamento Mas Sem 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 nenhuma coisa Foi isso que aconteceu Eu e o Paulo Não quis ser disco verde Não Não ia entrar numa folha dessa Você ia Você não ia tomar Não 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 ia Não ia Mas o disco verde Estava espalhado Para tudo Condenado Não é um simbolo Dê-lá Não é um simbolo